Oi chuchu! No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer vocês pra virem saber como eu corrijo as minhas sobrancelhas Tem muita gente que me pergunta se eu tenho alguma micropigmentação, alguma coisa do tipo Não, gente! Eu apenas corrijo as minhas sobrancelhas com o básico, coisas que vocês já conhecem Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu corrijo as minhas sobrancelhas Vou dar algumas dicas também muito bacanas do que eu gosto de fazer Então se você já quer saber como eu corrijo as minhas sobrancelhas Saber dicas e truques pra você também fazer aí se você não tem muita habilidade Hoje eu vou dar algumas dicas pra você estar fazendo isso Vou começar esse vídeo falando um pouquinho dos produtos disponíveis hoje no mercado pra correção de sobrancelhas Vou começar pelo lápis, que foi um dos primeiros produtos lançados aí Geralmente os lápis da sobrancelha, eles são marrons, eles são bem práticos na hora de corrigir Mas algo, gente, que acaba acontecendo corrigindo as sobrancelhas com o lápis É que o lápis ele contém uma cera, o que acaba entupindo os poros dos nossos pelos E acaba ocasionando de os fios caírem um pouco Mas eu não recomendo muito o uso do lápis O segundo produto que eu vou estar mostrando pra vocês é esse quarteto ou trio Vocês vão ver de várias formas Esse daqui, gente, ele é composto por quatro, três sombras e um gelzinho Esse gelzinho você vai aplicar antes de corrigir a sua sobrancelha Ele já vem bem completinho, vem com um pincelzinho pra você poder esfumar E pra você aplicar e demilitar a sua sobrancelha Aqui também vem um espelhinho pra na hora da correria Você tá no banheiro, onde você estiver, você ter mais propicidade Pra poder aplicar, fazer a correção da sua sobrancelha ou apenas retocar É muito fácil, muito simples Eu, atualmente, é o meu queridinho Um problema também que eu notei, eu não sei se é com todo mundo Mas esse gelzinho, gente, ele acaba acontecendo a mesma coisa que o lápis Ele entope os poros e os pelos caem Vou mostrar pra vocês como eu tô corrigindo a minha sobrancelha atualmente Eu começo corrigindo a minha sobrancelha, gente Primeiro eu vou penteando ela Eu uso esse pentinho Então eu vou jogando os pelos da minha sobrancelha Todos para cima É bom lembrar, gente, que as sobrancelhas, pra ficar um acabamento melhor É bom que se você tiver algum excesso de pelos nas regiões que vocês não desejam É sempre bom dar uma limpezinha com a pinça Ou se você faz na cera Sempre bom dar uma limpezinha pra que fique, ó, show de bola Venho com o quarteto da Ruby Rose Ah, Grace, mas eu não tenho esse produto O que eu vou fazer? Gente, também você pode corrigir sua sobrancelha com sombra Se você vir que na sua sombra tem tons semelhantes Se vocês repararem, ó, vou abrir as duas aqui Pra vocês terem uma noção Então aqui, ó, se vocês repararem Tem tons que são praticamente idênticos ao quarteto da Ruby Rose Então se você não tem um próprio que seja pra sobrancelhas Que eu acho que isso é só marketing das marcas Você pode muito bem usar aquela sombra que você tem aí na sua casa Pra fazer essa correção Eu começo utilizando esse tom Que é o tom mais clarinho que tem aqui Aí daqui, gente, ó, eu vou demilitando Com a mão bem levinha Todo esse contorno Na parte de baixo Nessa parte, gente, da pontinha Eu aplico mais produto E agora, ó, eu vou seguindo o desenho da minha sobrancelha Vou, como aqui o meu pelo nasce pra cima Eu vou seguindo o meu pelo Se o seu nasce pro lado, se o seu nasce pro outro É bom a gente sempre seguir o desenho Que a nossa sobrancelha tem Pra não ficar nada desproporcional Porque tem cada sobrancelha que a gente vê por aí, gente Que não é brincadeira Então eu gosto de sempre seguindo o desenho da minha sobrancelha Agora eu vou voltar com o pente E pentear os pelos todos para baixo E voltar, ó, ó Fazendo a delimitação na parte superior Seguindo sempre, gente O formato da minha sobrancelha Como a minha sobrancelha não é fina Às vezes você quer dar mais uma engrossada na sua A minha, ela já tem esse desenho mesmo Então eu só vou seguindo o desenho que ela tem Ela já é bem arqueadinha aqui Mas um truque, se você quiser arquear a nossa sobrancelha Ela sempre vai arquear no meio do nosso olho Então um truque pra quem quiser arquear um pouco mais a sobrancelha É só passar a sombra um pouco mais acima do desenho da sua sobrancelha Às vezes a sua sobrancelha não é tão arqueada Então se você quer dar mais uma arqueada nela Deixar ela bem mais levantadinha Basta você passar Vou fazer aqui com vocês Passar um pouquinho da sombra Mais em cima Viu como que já deu uma arqueada legal Que eu venho fazendo agora Agora eu vou vir, ó Esfumando Eu venho com o mesmo pentinho Que eu utilizei E venho esfumando Toda essa sombra Mas pra que eu vou esfumar? Gente, pra diminuir A cor dessa Dessa sombra Não ficar aquilo muito gritante Às vezes você olha uma pessoa A sobrancelha dela chega primeiro do que ela Agora eu quero fazer um efeito degradê Como fazer isso, Grace? Ó, se vocês repararem Aqui nós temos três tons de sombra Mais claro, o médio e o mais escuro Os pelos das minhas sobrancelhas Eles já são bem escuros Como vocês podem notar Então eu vou estar utilizando Esse tom aqui Que é o tomzinho médio E vou começar aplicando Dessa parte Que é a sobrancelha arqueia Um pouco mais pra frente Para o final Então, ó Vou começar daqui Vou passando Aplicando o produto Por cima Então vocês já podem ver Que há uma diferença de tom Aqui ela é mais clara E aqui ela tá mais escura Isso é o efeito degradê, galera A sua sobrancelha Ela tem menos pelo aqui O que deixa ela mais clara E consequentemente Com a maioria dos pelos Vindo pra essa direção Ele fica mais escuro Então, novamente Após aplicar a sombra mais escura Eu venho esfumando Penteando bem O pelo da minha sobrancelha Seguindo o desenho Que eu criei aqui Não fica com medo, tá, gente? De passar o pentinho, não Geralmente eu delimito Com a base A base do meu tom de pele Vou aplicar com esse pincel mesmo Esse aqui é um língua de gato Eu gosto muito De pegar um pouquinho do produto Aplicar no meu olho Aqui assim, ó E daqui, gente Eu vou demilitando A minha sobrancelha Então não é necessário Que você tenha Um corretivo Pra demilitar a sua sobrancelha Eu particularmente, gente Gosto da minha sobrancelha Com esse aspecto Mais natural Depois que eu delimito Eu venho novamente com o pentinho Porque ele é muito útil E venho penteando novamente Esses pelos Até porque às vezes Aqui nessa borda Quando a gente passa o corretivo Ou a base O que for Às vezes fica um pouco marcado E a gente com o pentinho Dando aquela esfumada Ele já se assenta Bem na pele Olha a diferença De uma sobrancelha Para a outra Então, gente Voltei aqui Dei uma produzidazinha Nessa cara Porque precisava, né Pra enaltecer Essas sobrancelhas Que vocês aprenderam A fazer aqui comigo Bom, eu perdi a parte final Então, eu tinha que voltar aqui Para finalizar com vocês O vídeo Então, gente Eu refiz toda a sobrancelha Desse lado aqui Como eu mostrei para vocês Vou dar um zoom aí Eu usei essa paletinha Da Ruby Rose Que é voltada exatamente Para as sobrancelhas Mas como eu falei com vocês Que se você não tiver Um quarteto desse daqui Que é para as sobrancelhas Uma sombra Que tenha os tons Ó Tons bem semelhantes A essa paletinha aqui Também funciona Então, esse lado aqui Eu quis mostrar para vocês Que eu fiz utilizando Essa paletinha de sombras Da Belle Angel E na minha opinião Ficou bem melhor Porque aqui vocês podem ver Que o marrom mais claro Dessa paletinha Ele é um pouco avermelhado E eu usei esse tom aqui Que ele é mais acinzentado Então, ó Ficou daqui, ó Olha como ficou Top Top, top, top Então, eu só fiz as sobrancelhas Delimitei Passei uma base na cara Passei um pouquinho de iluminador Um batom Gata Você já está pronta Para sair arrasando por aí Não precisa fazer aquele olhão esfumado Uma sobrancelha Minha amiga Tem aquela presença Então, minhas lindas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários Para mim O que vocês acharam do vídeo Porque eu quero muito saber Se inscrevam no canal Deixem aquele like também Para ajudar a amiguinha aqui Um beijo E até o próximo vídeo O que vocês acharam? O que vocês acharam? Tá? Tchau